Eu vou tomar o seu papo! Caralho é o seguinte, mano, sei lá. Joga aí! Os caras vêm tigrão, né? Vem o 3k ali e falou um... Odeia fato! Para não, Zé! Pera aí, volta com a C4 também! Volta com a C4 aí! Eu falei que tava cheatado! No Hot Bisto! O moleque veio seco! Eu sabia! Que da hora, velho! Vai ser da hora! Eu sabia! Mano, eu fiz um charmeio ali, né? Aí você fez barulho! E ninguém me viu passando! O moleque veio igual um bot no W! Chegou, me matou e voltou! O meia-noite ali, ó! Eu tô falando pra vocês, rapaziada! Por que que eu não jogo Premiere? Ai! 83 horas de série, olha que bacana! Mas vai tomar um couro! Um couro! Selvagem! Olha lá, olha lá, olha lá! Vou gravar ele! Olha lá, olha lá! Ele tá lançando ele, ele tá lançando ele! Tô morrendo, Cheller! Eles são chitados, eles são chitados! Esse Kenji não é aquele cara lá, mano? Ele mesmo! Eles são chitados, eu sabia! Só tem legit aqui, gordão! Oxi, como assim? Tá telando! Tá telando! Ih, o cara tela ainda me xinga! Que isso, gente! Pô, leve! Tá me chamando de gordão ainda! Pô, eu tô na academia ali... Oh, focado! Focado! Dietinha, tudo bonitinho! Ih! Olha, meu filho no chat ainda! Que delícia! Gostei, gostei! Ah! Pelo menos ele me conhece, caraca! Eu não faço ideia de quem seja ele, graças a Deus! Olha o Azer, filho! Bota! 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 Que lindo! O ato é que o Nozmaio jamais viu um peitinho na vida! Ah, filho! Pô, os meninos dá chat pra c******! Dá pra ver que os caras não é bom porque eles são emocionados! Eles não sei! Só cara ruim dá c******! Toma, filho! Toma! Ó, é pra ficar esperto, Azer! É pra ficar esperto! Você acordou? Tá acordado agora, Azer? Depois dessa porrada? Ó, se não tiver acordado, nem vem pro jogo, nem vem pro pau! Parou, tá crescendo hein cara! Sucesso e mais e mais! Ô, valeu Carvão! Tamo junto demais! Cara, que Deus te abençoe muito também viu! Eu nunca fui assim no chat! Não! Ó, 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 ó! Existe o cara ruim e esses caras tem mentalidade de ruim, pô! Ah lá! Por isso que eu não jogo, rapaziada! Por isso que eu até perdi minha patente, pô! Acontece, relaxa! É a vida! O cara tá mandando Twitter da vez que ele bateu no Bolts! Maravilha! Mas liga! Tem mais... Cabecinha! Tchau! Tem mais um, tem mais um, cabecinha! Ele mandou Twitter aqui, rapaziada! É... Da vez que eu bati no Bolts! Moleque, ele tem pouca conquista na vida! Ele se contenta com isso! Sei lá! Falaram que esse Moda Premiere ia cavar a cova das ligas! Ah! Ia cavar, cara! O que aconteceu? Eu vou jogar GG, cara! Oh! Olha o Zezinho aí! O Zezinho é brabo! Oh, valeu pelo sub Zezinho! Tamo junto, cara! Denunciar... Mano, será que denunciar adianta alguma coisa? Sei lá! Ih! Filho! Toma! Que da hora! Baixe no Bolts! Não ganhou nada! Vocês me ajudaram a melhorar demais, tá? Tamo junto, Ligue! Cara, eu fico satisfeito demais, cara, em ouvir isso! Em ler isso! Sério mesmo! Muito obrigado! Satisfação demais saber que o pessoal tá... Que eu tô conseguindo ajudar a galera, tá ligado? Tá na frente aí! Sério mesmo, velho! Deve machucar, mano! Eu não me importo não, cara! Que isso, mano! Não vai mudar nada! Os caras, tá muito bom! Tá vindo até da parede! É, os caras é bons, velho! Eu acho que cês tão chorando! E aí? Eu também acho, hein, mano! Para de choro! Eu também acho! Para de choro! Eu acho que é ruim, o cara é bom! Au! Ô, pode gritar, não! Começando a ficar tarde! Você já jogou profissionais com o BRD? Não! Cara, na época eu jogava profissionalmente, eu nem conheci o BRD, gás! Já a Lambipal mandou um rial e um centavo? Barra, barra, inversa.. Barra, inversa... Barra, inversa... Barra, inversa... Barra, inversa... acho real He ele sabe olha por Inversa Barra 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 INVERSA Eu vou ter essa... Toma banço? Tirei. Tá maluco, cara? Esse negócio me deixa maluco nessa ideia, filha. Parou, vocês estão chorando pro... Oh, eu tô chorando não, cara. Eu não tô chorando. Vou botar aqui pro cara pra divulgar o Twitter dele. É aqui que multa mesmo? Botei. Mano, é show... Eu concordo plenamente, rapaziada. Tá chorando. Eu concordo plenamente. Adianta, mano. Vou botar todo mundo aqui. Ele é multa, mano. Tá rápido. Corre, corre. Os cara é bom. Os cara é bom mesmo, velho. Concordo. Ele matou o Fallen uma vez. Tem que respeitar, cara. O cara é bom, velho. Oh, mano. Se for olhar por esse lado também, eu também sou bravo. Já matei o Fallen no treino. Os cara tão jogando contra o Tarou no auge. Ah, filha. Quem dera se eu tivesse no meu auge? Se eu tivesse no meu auge, nem com esse cheater deles eles não aguentavam. Eu mamava todo mundo. Aí, mano. Acertei a Bang, finalmente. Será que você... Oh, rapaziada. De 0 a 10. Se eu estrefar aqui, eu morro. Se eu estrefar aqui, eu morro. Ih, onde o colega aqui? Ih, até hack de bunny rope o menor tem. Que da hora. Até hack de bunny rope. Me... Tá, dá pra ganhar um round. Mano, a molotov veio toda esquisita, velho. Ó, guys, ó. Tá esquisita. Ganela. Ih, Zé. Deu certo, não. Então, esse é o Premier. Esse é o Premier, mano. Agora vocês enxergaram como é que é o Premier. Ó, em alto nível. Agora vocês vão parar de mexer o saco pra jogar isso aqui? Por favor, vocês vão parar de mexer o saco? Mano, Tarou, joga a Premier, tem. Joga a Premier, tem. Joga a Premier. Vocês vão parar de mexer o saco? Isso aí que acontece, cara. Não vai parar? Então vai tomar no meu banho, então. Acabar rápido aqui, já era. Premier é alto nível é outro jogo, cara. Só tem Wolverine. O que seria Wolverine? O que seria Wolverine? Normalmente tu joga o que, Tarou? Competitivo? É, eu jogo competitivo, que é a criação de conteúdo, tá ligado? Mas eu acho que eu vou jogar Games Club, jogar GC mesmo. O que vocês acham? Jogar sempre GC. Ele não aperveu o BV. 10x0, engana. Cara, eu acho que dá pra buscar o jogo também. Deixei fazer 12x0 contra a Cheetah e virei? Será que vai dar certo? Eu vou meter isso no título. Eu vou meter isso no título. Deixei fazer 12x0 contra a Cheetah e virei. Vou meter, vou meter. Ah, mano, é muito fácil saber o cara a Cheetah. Moleque não tem um amigo em comum. Moleque não é ninguém. Moleque não é nada. Olha o porquê que tá cheatado. Vou meter no título. Deixei fazer 12x0 e virei contra a Cheetah. Quem joga com esse mouse tem a obrigação de matar a Cheetah. Que mouse? Eu jogo com... Não jogue isso aqui, não. De Cheetah ele nem morreu. Eu matei uma vez, olha lá. Eu sou f***. Ó, rapaziada. Ó, ó. Guys, é o seguinte. O desafio aqui é o seguinte. Se eu abrir aqui, eu morro. Ó. Morro. O Tarou vai meter o novo BRD Game de 2024. Tá ligado. Eu vou chegar com dois pés na porta, filho. Mostrando todo o meu potencial. Vou meter no D. Deixei fazer 12x0 contra a Cheetah. Será que virei? Haha. Vai ser desse naipão, filho. Desse naipo e tudo. Partida boa é assim, rápida. Não, filho. É um espanco só pra ficar ligeiro. Só pro... Os caras... Os caras, eles tão... Eles não são cheatados. Eles tão botando em mim e botando... Ó, Tarou, você não é tudo isso. Então para de se achar. Desse naipo. Meus haters agradecem. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se ele vara aqui. Vara aqui, por favor. Vem a live aí e vara nós aqui. Vara aqui, vara aqui. Vara aqui. Ah, não. Você é muito ruim, viado. Você tá morrendo de cheetah. Muito abaixo da média. Não só na gameplay, mas no... Se o Tarou virar, eu te mando um Pix de 50 conto. Manda isso, não preciso virar o jogo, não. Só manda um Pix. É, mano. Vamos voltar pra M&M. Não, agora o pessoal vai parar de mexer o saco pra chegar a essa prêmia. Ô, Ed, valeu pelo sub, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Salve. Analisa a demo. Vai tomar banho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, meu bigode. bus TomotQuest Open my eyes? Let me wake up. Penthouse, shake up. Fiuing up, day cup. You ready? FitJa rabais up. I'm ready for confetti. I'm partying till it's gone. How long we get it right? Uh. E aí